Oi meninas, ei meninois! Bom, gente... A gente acordou linda ainda. Merrou, cara. Desculpa, grita aí. É porque são... Sei lá, umas 5 pra 7 da manhã. Acordamos, segundo dia de viagem. Hoje é dia de lancha. Gente, tá um frio, que vocês não tem noção. É 16 graus. Olha como é que a Ana Luísa tá. Tá cheia de frio. A Rafael tá aqui. Gente, Rafael rancou a noite de tudo. Eu e a Ana Luísa, a gente acordava de 5 em 5 minutos. E quem me acordou cedo foi a Ana Luísa, que me acordou pra ir no banheiro com ela. Aí eu falei, ah não. Meu pai tá dormindo aqui ainda, porque ele não quer nada com a vida, né pai? Fala tu. Aham, tô cedo aí. Eu vou dar uma organizada nessa mesa que a gente vai organizar pra poder fazer o café da manhã. E aqui, ó... Tá o nosso queridinho Cauã. E é isso, gente. A gente acordou aqui agora, a gente vai arrumar a mesa do café da manhã. Quando a gente arrumar, eu mostro pra vocês como é que tá tudinho. E tá bem frio, tá? A gente que lute. Tá bem frio. Só você não levantou. E é isso, frio do caramba. A gente vai usar de hoje é do mesmo jeito, porque a gente não tá nem aí pra nada. A Luísa tá presa. A Luísa tá presa. A Luísa tá presa de fora no fim. Que eu tranquei ela. Tá presa, hein filha. Que que é isso aí? Que que é isso aí? Tira o despertador de... Tinha meio de chorar. Parado, tá com frio? Oi, oi. Oi. Tem gente. É o nosso jet? É o nosso jet, gente. A gente vai arrumar aqui as coisas do café da manhã. E é isso, beijo. Gente, tô pronta, entendeu? Coloquei aqui um bonezinho, biquíni e tô com um shortinho. Rafael tá tomando banho. Caon tá ajudando a arrumar aqui, ó. Pra gente poder levar as coisas pra nossa lancha, né? Deixa eu ver o que meu pai tá fazendo. Meu pai não faz nada, gente. Meu pai não faz nada. Eu pedi pra ele fazer o negócio, separar as coisas, ele não quer. Ele falou que limpou o carro. Vamos ver se esse carro vai tá limpo então. Ah, patrão. A patroa sou eu aqui, meu filho. A patroa sou eu aqui, meu filho. Esquece, gente. Gente, a gente tá com medo de falar, esquece, tá insuportável, tá insuportável. Mas a gente tá com a mania. E é isso, ó. Olha essa vista. Tá frio. Mas eu não sinto frio. E a Farias, ó, vou denunciar, não quer tomar banho. Ela terminou de tomar café da manhã antes de mim. Vocês lembram, né? Quem terminou de tomar café da manhã primeiro? Não, foi ela. Foi você. Foi ela que terminou. O Rafael, ele puxou a saco pra me ferrar. Aí, ela tá com medo, não. Ela está com medo da água estar gelada. Meu pai falou que a água não é gelada. Ela tá com medo da água estar gelada e ela tá querendo que eu vá tomar primeiro. Não, porque como uma ótima amiga, ela quer que se estiver gelada, eu me ferre primeiro. Só que eu falei pra ela, eu sou mulher de verdade, eu tenho um cunhão e eu vou primeiro. Vai lá, vai lá. Toma desligado, tá? Sem, sem, sem... Eu não vou tomar desligado, não, amor. Mas quando eu sair, eu vou botar no desligado. E você vai ter que levantar o seu pezinho. Você nunca viu banho gelado ou ligado? Eu não quero, não. De perto não, Isabela. De perto não, Aline. De perto não. E eles estão aqui, ó. Um tá jogando, a Félia tá jogando e o Cauã tá jogando também, gente. Ó, eu ajudei a botar a mesa, então vocês vão ajudar a tirar. Ouviu, né? Olha lá, Isabela. Olha só, 20x1. Tô indo agora. Tô indo agora. Eu vou tomar banho, gente. Vou tomar meu banho aqui, entendeu? Porque a Noda tá enrolando e eu não vou ficar enrolando, não. Já enrolei demais. Não tomei ontem. Gente, chegamos aqui na lancha. Tudo. Esquece, esquece. Deixa eu mostrar pra vocês. Sai da frente aí, ô, querido. Deixa eu mostrar a lancha aqui que eu vou mostrar. Que eu vou mostrar o que é bonito eu vou ter mostrado. Gente, olha isso. Tem até um peixinho aqui no fundo. Dá pra ver os peixinhos? Eu não tô vendo peixe nenhum, gente. Que peixe que vocês viram? É porque eles saíram, cara. Dá pra ver no meu vídeo aqui. Eu não tô vendo peixe não, mas olha só. Na verdade, a gente pegou e viemos de longe até aqui. Só que o que aconteceu, gente? É... Acabou que eu não gravei porque eu tava com medo da câmera cair e tal. Mas olha só. Lindo, lindo, lindo. Aí paramos aqui. Aqui, ó. Onde é que a gente tá? Lagoa Verde, gente. E Água Verde mesmo, ó. Lindo. Olha isso. Sério. Perfeito. Perfeito. Ai, eu tô rebosinha. Gente, seguinte. Estávamos na lancha, agora vamos parar pra almoçar. E eu vou vir aqui, ó, no restaurante Mandala, na Praia de Japaris, gente. Ó, a nossa lancha tá parada em algum lugar ali, ó. Acho que é aquela que tá parada lá. Que a gente tava. Depois eu vou mostrar ela mais direitinho pra vocês. Mas, ó, já estamos aqui no Mandala. A gente veio aqui andando no pier. E vamos agora almoçar. A Ana Luiza e o Cauã estão lá no banheiro trocando de roupa. Pé na areia, ó. Pézinho na areia. E é isso, gente. Uma delícia. Quando chegar a comida, eu mostro pra vocês. Nós já fomos super bem recebidos aqui. Vamos ficar aqui no solzinho pra poder esquentar um pouco, né? Eles são com frio. Eu não tô com frio, não, gente. Eu não tô com frio, não. Mas o solzinho tá chegando. Tá chegando o solzinho. E é isso. A gente ainda não pediu. Ainda não fizemos o pedido. E olha o meu cabelo. Daqui a pouco eu vou dar uma ajeitada nele depois. E aí quando chegar eu mostro pra vocês. Gente, almoçinho aqui no restaurante Mandala que eu mostrei pra vocês. Olha só. Que delícia. Camarão VG, ó. Grandão o camarão. Peixinho frito. Hum, limãozinho. Molhinho de camarão. Vocês tão com fome, né? Muita, muita fome. Vocês tão com fome. A Ana Luiza já tá roubando aqui, gente. E é isso. Né, pai? Uma delícia. Olha aqui. Olha o tamanho. Olha o meu dedo aqui. Isso aqui, filho. Meu dedo também, amiga? É, é. Meu dedo também é muita referência. Mas... E o meu pai... E meu pai não para. Só dá um tempo, né, pai? Era o tamanho do meu dedo. Você não para. Ele dá a volta. Ele dá a volta, cara. Mano, tipo assim, se botar ele retinho assim, é bem maior que o meu dedo. Só essa parte aqui já é o meu dedo. Cadê? Estica ele. Estica ele aí pra gente ver. Meu Deus. Dá dois dedos, meu. Dois. Eu tenho muita agonia das perninhas. Beijo. E aí o Rafael tá amassando o suco. Não. O da Aninha, o meu, o dele. Esse suquinho de maracujá vai dar um sono depois. Tá muito bom. Tá muito bom mesmo. Paramos aqui no flutuante. Gente, ó. Deixa eu focar aqui. Eu já tô com o rosto todo vermelho. Não, o cabelo tá rejeitando agora. Achei. A lancha dá uma bagulha. Gente, ela já... Não, eu prendi o meu cabelo. Mas olha só que lindo aqui a vista. Lindo demais, né? Lindo demais. Aí a gente vai pegar alguma coisa pra comer, fazer um lanchinho. A nossa lancha tá aqui, ó. Essa aqui. Maravilhosa. E olha só como é que é o chão aqui, gente. Dá pra ver o mar ali no fundo. Lindo, verdinho. Gente, voltamos da lancha e eu esqueci de gravar pra vocês. Mas tomei um banho. Já coloquei aqui um lookzinho. Porque... Gente, faltou só o tanque azul, né? Era pra você trazer o tanque azul. Enfim. E aí eu vou mostrar pra vocês. Porque o que que acontece? Agora a gente vai sair pra jantar, comer em algum lugar, né? Mamãe de vida tá aqui se arrumando, né? Vida não... Gente, ele dormiu. A gente ficou com uma dificuldade pra acordar ele. Não foi? Mas a gente dormiu um pouco. Puta, dormiu o maior tempo, cara. A gente ficou mais meia hora dormindo. Eu tô pronto já com ele. Já tá pronto. A Ana Luísa tá aqui também. Mostra o lookinho, mostra o lookinho. Olha, a gente tá de par de jarro, gente. Estamos com o mesmo cropped que vocês viram no vlog que nós compramos juntos. A mesma meia. A mesma meia também, né? Meiazinha da pau que a gente comprou. E o calmo tá jogado, né? Tô com alergia. E o meu pai tá tomando banho, gente. Com alergia todos estamos. E eu tô sem voz, tá? Então se eu tiver um pouquinho rouca, por favor, ignorem. Mas é porque eu tô sem voz mesmo. E é isso. Que foi, amor? Tô machucando até hoje. Machucou? Bota assim mesmo. Eu vou ver se eu acho uma meia aqui. Mas... É isso, gente. E aí a gente vai sair. Eu vou pegar um casaquinho também, né? Porque tá bem friozinho. E aí a gente vai sair pra poder jantar alguma coisa. Porque a gente tá com fome. Ontem nós pedimos pizza, né? Vocês viram no vlog do dia de ontem. Só que hoje a gente tá querendo comer uma coisinha mais legal e tal. Conhecer o centro também. Vou mostrar pra vocês. Vou gravar tudo. Gente, viemos comer aqui. E aí a gente... Acabou que eu nem gravei pra vocês. Nós comemos batatinha. Comemos o quê? Cachorro-quente. Então a gente tá aqui. A gente tá aqui agora esperando uma batata de viagem pro meu pai. Que meu pai tá lá no barzinho aí do outro lado. É isso, gente. Acabou que eu não gravei pra vocês. Desculpa. Eu tava curtindo o momento. E olha o meu cabelo. Tá puto. Estamos aqui arrumando tudo, ó. E na verdade... Estamos não. Eu já arrumei tudo que eu tinha pra arrumar. E o Cauã? O Cauã não arrumou nada, gente. O Cauã não quer saber de nada. Aí eu pedi pro Rafael pra me ajudar a me arrumar aqui as minhas coisas. Porque eu tenho muita coisa. Eu tava quase dormindo na facinho pro médico. Daqui. Aí eu faço... Não. Arruma suas coisas. Três segundos eu arrumei minhas coisas. Olha lá. Agora me ajuda a arrumar as minhas. Entendeu? Pô, gente. Ontem eu fiquei igual uma corna arrumando tudo. Que eu arrumei a bolsa pra gente poder ir pra lanchar hoje. E a única lição que eu dei pros meninos era levar o refrigerante e levar o lanche. Que eram os pacotes de biscoito. Tá ficando errado. Eu separei os refrigerantes... Eu tava separando na cozinha... Calma aí. Eu tava separando na cozinha e você chegou e falou assim, deixa o que eu faço. É. Mas eu já pego tudo. Aí eu fui. Você só pegou uns guaranás a mais. Aí eu peguei o refrigerante, peguei as bebidas e falei assim, Rafael, tô levando as bebidas. Aí eu separei os biscoitos e doces e falei assim, Rafael, você leva esse pacote de biscoito. Leva esse pacote de biscoito. Eu separei os biscoitos. Eu que peguei hoje de manhã, tá? Só pra deixar claro. Tá. Aí o Rafael foi lá e esqueceu os biscoitos. Eu não tive culpa. Aí esqueceu os biscoitos. Sorte que lá a gente conseguiu desenrolar o negocinho. Aí a gente foi bebendo, 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 coquinha, não sei o que. Porque depois a gente almoçou, almoçamos bem. E aí foi isso, gente. Porque senão não ia dar. E meu pai tá aqui comendo a batatinha que ele trouxe de viagem, né, pai? Já comi. Já comi, então. Olha o que sobrou. O que você achou no dia de hoje, pai? Dê seu depoimento. Dê seu depoimento? Não, dê seu depoimento. Ah, tá bom. Maravilhindo. Maravilhindo. E é isso, meu pai vai fazer a caminha dele aqui. Estamos arrumando as coisas, entendeu? Porque eu quero já deixar tudo arrumado. A gente não sabe... Ah, nossa. Você mora. Eu sempre tenho organização. Mas eu tô organizando. E... Eu quero deixar tudo organizado. E eu tô... Eu tô rouca... Ah, não. Não acredito que você já deitou. Vagabundo. Eu queria falar uma coisa. Fala. Eu só esqueci as coisinhas. Coitindo da fitação e da atividade. Não. Ele bota a culpa disso. E eu... Bom, gente. Já estou em casa. Acabou que ontem eu voltei da viagem. E não gravei nada no meu pai ontem. Mas é porque eu tava muito cansada. Então eu nem pensei em gravar vlog, gente. Mas vou contar pra vocês mais ou menos o que aconteceu. A gente, né? Nós fomos sexta-feira. E aí sábado foi o dia da lancha. Que foi o vlog que... Esse vlog aqui... O que que foi? Vai sair no meu canal. Você lá na casa do teu pai. Manda pro meu canal. Bota o link aí embaixo. Invadi a casa do meu ex-marido. Caraca, cara. Amei. É, gente. Quem quiser assistir o que aconteceu ontem, assiste no canal da minha mãe. Porque eu não gravei ontem. Mas basicamente foi o seguinte. Aline Almada. Nós íamos voltar no domingo. Só que... Nós voltamos no domingo. Só que a gente ia voltar tipo de noitinha, sabe? Porque podia fazer check-out até 5 horas da noite. Só que o que aconteceu, gente? O dia tava muito feio. Tava muito frio. E o máximo que a gente ia fazer, como a gente não tinha nada programado, Era tipo, ir pra praia e tal. A gente tava pensando em almoçar numa churrascaria. Só que ia dar muito caro. Ia ser no mínimo uns 80 por pessoa na churrascaria e tal. Ou a gente até pensou também em fazer churrasco lá. Mas ia ter que reservar churrasqueira. Ia ter que comprar carne. Ia ter que comprar tudo. Ia acabar saindo mais caro. Não é mais caro as coisas. É, porque lá é mais caro. Porque a cidade é menor e tal. E aí o meu pai deu a ideia de a gente voltar cedo. Então a gente acordou tipo umas 8 e pouquinho assim. E aí saímos de lá 10 e meia. Foi exatamente 10 e meia que a gente saiu. E aí chegamos aqui no Rio e meio de pouquinho. E fomos pra casa do meu pai. Chegamos e fomos direto pra casa do meu pai. Pra conhecer a casa nova dele. E aí aproveitando, a gente foi e fez um churrasco. A gente passou no mercado. Compramos carne e tudo. Deu muito mais barato. Porque aqui no Rio é mais barato, né? Enfim. E aí acabamos que fizemos o churrasco lá. Só que eu não gravei nada pra vocês. Porque eu até esqueci de pegar a câmera. Eu tava com muito sono. Muito cansada. Muito cansada mesmo. Porque viagem cansa, né gente? Ainda mais que no dia anterior a gente tinha ido pra lancha. A gente foi dormir tipo 2 horas da manhã pra acordar 8. Só tava bem cansada. Inclusive tá passando ali na TV o vlog. É o primeiro vlog da viagem. O vlog da gente chegando. Onde eu mostrei o hotel. Eu mostrei tudo. Já tá aqui no canal. Foi o vídeo que saiu ontem. Então só correr pra assistir. E é isso, gente. Acabou que eu não gravei nada pra vocês. Mas foi isso. Eu tava precisando muito dessa viagem. Eu obviamente queria que fossem mais dias. Queria que fossem mais dias. Mas tá frio, né? Também. E como a gente não tá de férias e tal. Foi só no final de semana. Nós fomos na sexta-feira. Assim que acabou minha aula eu fui. Que eu fui mais ou menos meio dia e pouquinho. 2 horas da tarde. A minha aula foi de manhã. E aí voltamos ontem no domingo, né? Mas foi uma viagem de final de semana. Foi maravilhosa. Foi incrível. Eu postei tudo também lá no meu Insta. ArrobaBelaMadaOficial. Corre lá pra me seguir. Tem o Destaques. Onde eu mostrei todos os stories. Vou deixar salvo lá. Falta salvar mais alguns. Vou deixar salvo todos os stories da viagem. Pra quem perdeu. Se quiser ir lá assistir e rever alguma coisa. Enfim. Tô postando fotos no feed também. E é isso. No verão eu volto. Entendeu? Só Deus sabe como vai ser a próxima viagem. Pra onde vai ser. Não sei quando vai ser. Com quem vai ser. Mas. Eu tenho certeza que eu vou voltar. No verão. Pra lá. Porque foi incrível demais. A galera da Lancha Oxadai foram maravilhosos. Com a gente recepção maravilhosa. A Lancha. Tudo, tudo, tudo. Vocês viram aí no vlog também. Restaurante Mandala que a gente almoçou também. Foi tudo incrível. Eu deixei todos os arrobas aí. Então. Se vocês quiserem viajar pra Angra. Enfim. Pode confiar. Porque todos os arrobas que eu indiquei. São realmente de qualidade mesmo. Tudo maravilhoso. Atendimento maravilhoso. Gente. Aquele almoço. O que que foi aquele almoço, gente? O que que foi aquele pastelzinho de siri de tarde? Meu Deus. Foi maravilhoso. Então corre pra seguir também. Pra dar uma forcinha. Pra na próxima vez que eu vou pra Angra. Continuar junto com eles também. Então galera aí dos F6. Corre lá pra seguir os arrobinhas. Tá bom? É isso, gente. Um beijão pra vocês. E tchau, tchau. Tchau. Tchau.